A gente está aqui com o Pedro Todorovic, campeão dos sêniores da WCP Brasil. Pedro, eu queria que tu resumisse como é que foi o torneio de modo geral. Foi muito agradável, o pessoal muito legal, muito bacana. É a primeira vez que eu jogo sênior e eu sou cliente agora, virei cliente. O pessoal foi bacana, foi divertido, foi uma gangorra. Sobe e desce, sobe e desce e aí eu gostei, foi muito agradável. Foi um dos torneios mais agradáveis que eu joguei até hoje. Pelo field? Sim, sobre essa questão do field, por ser um pessoal mais experiente, isso daí se reduz num jogo mais calmo, de certa forma, sem o estresse de enfrentar a gurizada. Como é que é jogar com o pessoal que é mais regular? Olha, é muita risada, é bem divertido, o pessoal é mais resolvido financeiramente e aí os business que acontecem depois, os contatos que eu fiz, foi excelente. A prospecção foi muito boa e aí eu acho que vai ter muito mais negócios pela frente. E me diz uma coisa, eu estava falando com o Rodrigo, o terceiro colocado, ele me contou que tu chegou a ficar com 55 mil no Blind 4080. Tu teve então uma churrilhada, esse foi um momento decisivo do torneio? É assim, eu usei tudo o que eu conhecia no poker, eu usei, fui usando. E fui usando tight, agressivo, foldando umas coisas que não podia foldar, dando pó em umas coisas que não podia dar e aí no finalzinho, tuf, acabou. Aí eu comecei tudo de novo e aí deu certo. Que sensação da vitória? Ah, é bem legal, por causa do anel, né? Assim, o meu filho me ligou e falou assim, pai, qual é o prêmio? Aí eu falei pra ele o valor do prêmio. Aí ele falou, poxa, mas isso a gente, você ganha num torneio aqui no boteco do Chiquinho, no boteco do Tunico. Aí eu falei, pois é, mas aqui tem o anel. Esse é que vale, o anel é que vale. O field é muito bom e as amizades que eu fiz foram muito gratificantes. Bacana. Tu pretende jogar mais eventos no WCP? Ah, sim. Vou jogar o Event, o Omaha. Eu vim pra jogar o Senior e o Omaha. Só. Agora sobrou uma grana, vai pro Main. É, sobrou tempo. Sobrou tempo. Tá certo, então. Parabéns pela vitória. Valeu, cara. Obrigado.